Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus E mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal Caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo O tema do devocional de hoje é Suas feridas serão curadas E a passagem está no Salmo 147,3 que diz Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas Oh glória a Deus Meu amado irmão e irmã, todos nós sofremos perdas e parte delas são irreparáveis Por mais dolorido que seja, teremos que conviver com elas Grande parte das nossas perdas entenderemos a razão para tanta dor Porém outras jamais encontraremos respostas E apesar disso tudo eu posso afirmar para você uma certeza absoluta Deus nos protege e nos consola nesses momentos com a sua bondade Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Ele é bom Independentemente das circunstâncias, das situações, das aflições que vivemos neste mundo Por muitas vezes não haverá entendimento completo do que aconteceu Mas o Senhor nunca permitirá que passemos por uma prova ou tribulação Que vá além do que podemos suportar, segundo diz a palavra de Deus Muitas das minhas mensagens citam a passagem de Romanos 8,28 Que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que foram chamados de acordo com seu propósito Eu digo sempre isso porque quando esse ensinamento entrou na minha alma Minha vida mudou completamente Foi um verdadeiro divisor de águas na minha caminhada cristã Pode ser a pior dor, meu irmão e irmã Isso vai cooperar para o seu bem, acredite nisso Se você ama a Deus Esse é o motivo pleno para confiarmos nele Que tudo vê e naquele que tudo determina Como seres humanos limitados e fracos Nós ficamos buscando os porquês dos sofrimentos Sendo que a decisão mais acertada é a de descansar em Deus Ficamos cansados física e mentalmente Devido a tensão e angústia na procura de respostas Com isso não aquietamos o nosso espírito Não alcançando a serenidade que nos permitiria Escutar a voz doce do Espírito Santo Que é o nosso consolador nas horas mais difíceis Deus sabe o que sentimos, meu irmão e minha irmã Deus sabe o que pensamos Ele sabe de nossas perdas e de nossas dores Cada uma delas Mas como diz na passagem Ele cuidará das feridas Ele derramará o bálsamo que nos consolará Quando a dor for insuportável Corra para os braços do Senhor E deixe ele cuidar de você como um pai Que cuida amavelmente do seu filho Ele além de curar suas feridas Ele vai acalentar o seu coração Que esta mensagem tenha falado profundamente Ao seu coração Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá Pelo teu amor, pela tua graça Pela paz que excede o entendimento Papai amado, nós pedimos a ti nesse dia que cure nossas feridas Que nós carregamos Em nossa alma e em nosso coração Entendemos, meu Deus Que nada foge Ao que o Senhor está vendo Nada foge aos teus olhos, papai A sua palavra promete que Por pior que seja o problema Tudo isso vai cooperar Para o nosso bem Quando o amamos Nós confiamos Nesta palavra, Senhor Nós confiamos Nesta palavra E tomamos posse Não queremos ficar procurando Os porquês de tanto sofrimento Pedimos, Senhor A sua graça Para passar por tudo isso E nos fortalecer Através do seu Santo Espírito Descansamos em ti, papai E nos aquietamos Perante a nossa dor Para que o Espírito Santo Nos console com sua doce presença Obrigado por tudo, pai Sabemos que tudo tem um propósito E essas dores vão contribuir Para o nosso bem Num momento oportuno Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos ler agora o Salmo 91 E o Salmo 23 Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade será O teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação E nenhum mal te sucederá E nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés O filho do leão e a serpente Por quanto tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longuras de dias E lhe mostrarei E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos E me leva para junto de riachos tranquilos Renova minhas forças E me guia pelos caminhos da justiça Assim ele honra o seu nome Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim Na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor Me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Bom dia família linda em Cristo Jesus Vinícius Leandro do canal O mundo precisa mais de Deus Em mais um devocional diário Para falar profundamente ao seu coração Mas antes eu gostaria de convidar você A se inscrever em meu canal Caso ainda não seja inscrito E acionar o sininho Para receber a notificação Quando eu postar um novo vídeo O tema do devocional de hoje é Use a dor para o bem E a passagem está em Hebreus 5 Versos 8 e 9 que diz Embora seu filho Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu E uma vez aperfeiçoado E uma vez aperfeiçoado Tornou-se a fonte eterna Através das coisas que sofreu Agora deixa eu te fazer uma pergunta Você já precisou de um emprego Mas cada anúncio que lia pedia alguém com experiência? Você precisava trabalhar Mas não tinha nenhuma experiência E isso o deixou frustrado Eu já estive nessa situação E me lembro de ter pensado Como eu posso adquirir experiência Se ninguém me dá um emprego Deus também quer a ajuda de gente experiente Quando trabalhamos para Deus No seu reino Ele usará tudo o que diz respeito Do nosso passado Independentemente do quanto possa ter sido doloroso Ele o considera como experiência Pega essa chave Muitos de nós passamos por coisas difíceis no passado E essas coisas nos qualificam Para ajudarmos alguém A passar por elas também Como eu, Vinícius Poderia escrever a você agora? Como eu poderia fazer esses devocionais? Como eu poderia escrever algum tipo de livro Ou qualquer outra coisa Se não tivesse passado algumas coisas difíceis E adquirido certa dose De experiências valiosas? Como eu poderia ensinar outras pessoas A perdoarem aqueles que as feriram Se eu não tivesse primeiro tido a experiência De perdoar aqueles que me magoaram? E eu encorajo você a olhar para a sua dor No dia de hoje De um ponto de vista diferente Uma perspectiva correta Faz a diferença na sua vida Dê uma olhada em como Você pode usar a sua dor em benefício De outra pessoa Será que o desastre que foi a sua vida Pode se tornar o seu ministério? Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente Que tem experiência suficiente Para ser um especialista em alguma área? Já pensou nisso? Eu, Vinícius, sou experiente Eu sou especialista em muitas coisas Sabe em que? Em vencer a vergonha Em vencer a culpa Em vencer a auto-imagem negativa Em vencer a falta de confiança O medo, a raiva A amargura A auto-piedade Entre tantas outras coisas E eu quero te encorajar A encarar o seu passado E a sua dor De uma forma positiva E entender que eles podem ser usados Para o bem do reino de Deus Eu tenho certeza que você tem essa vontade De ajudar outras pessoas E você superando a sua dor Você pode se tornar uma autoridade nessa área Muito mais do que você estudar sobre algo É você passar por uma situação Por exemplo Eu posso falar para você Como superar um abuso que você pode ter sofrido Na sua infância Porque eu ouvi falar De casos assim Mas eu não passei por isso Minha filha, por exemplo Ela passou por um abuso Ou seja Ela tem muito mais autoridade De falar disso Do que eu A sua dor aí Que você está passando Seja ela qual for Você tem muito mais experiência Do que eu Para falar sobre isso E a partir do momento Que você supera essa dor Você pode ajudar outra pessoa Que está passando por dor semelhante Então Meu amado irmão e irmã O recado de hoje Use a sua dor para o bem Que esta mensagem Tenha falado profundamente Ao seu coração Vamos orar Papai amado Muito obrigado Por tudo que tu és Pela tua graça Pela tua paz Pelo seu amor incondicional Senhor Muitos irmãos e irmãs Que estão comigo Passando aqui Por dores terríveis Acham que vão morrer Nesse deserto Que eles entendam Que esse sofrimento Que eles estão passando E os sofrimentos Que eles tiveram No passado Podem ser usados Para o bem De outras pessoas Que eles entendam Senhor Que eles Podem se tornar Autoridades Na superação De suas dores E com isso Ensinar outras pessoas A passar por isso também E através disso Eles levarem O teu amor E a tua graça A várias vidas E salvarem Muitas almas Que precisam de ti Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Vamos ler agora O Salmo 91 E o Salmo 23 Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será O teu escudo E broquel Não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação E nenhum mal Te sucederá E nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque Aos seus anjos Dará a ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Por quanto Tão encarecidamente Me amou Também eu O livrarei Poloei Em retiro alto Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela O retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longuras De dias E lhe mostrarei A minha Salvação Salmo 23 O Senhor É meu pastor E nada Me faltará Ele me faz Repousar em Vedes pastos E me leva Para junto De reachos Tranquilos Renova Minhas forças E me guia Pelos caminhos Da justiça Assim Ele honra O seu nome Mesmo Quando eu andar Pelo escuro Vale da morte Não terei medo Pois tu Estás ao meu lado Tua vara E teu cajado Me protegem Preparas Um banquete Para mim Na presença De meus inimigos Unges Minha cabeça Com óleo Meu cálice Transborda Certamente A bondade E o amor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E viverei Na casa Do Senhor Para sempre Bom dia Família linda Em Cristo Jesus Aqui é o Vinícius Leandro Do canal O Mundo Precisa Mais De Deus Em mais um Devocional Diário Para falar Ao seu coração Mas antes Eu gostaria De convidar você A se inscrever Em meu canal Caso ainda Não seja inscrito E não esqueça De acionar O sininho Para receber A notificação Quando eu postar Um novo vídeo O tema Do devocional De hoje é O que você diz? E a passagem Está no Salmo 91 Versículos 1 e 2 Diz assim Aquele que habita No abrigo Do altíssimo E descansa A sombra Do todo poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus Em quem Confio Quem não conhece Essa palavra Nós proferimos Ela todos os dias Em nossos Devocionais Mas eu tenho Um recado Importante Para você Que o Espírito Santo Quer falar No seu coração Olha só Os salmistas Frequentemente Eles falavam Sobre a bondade E o caráter De Deus E eu li agora Aqui no Salmo 91 Versículos 1 e 2 Que afirma Que quem se abriga Junto ao Altíssimo Pode dizer ao Senhor E também dizer Do Senhor Que ele é o seu refúgio E a sua fortaleza Um Deus Em quem Se pode Realmente confiar É interessante Notar Que o salmista Também usou Esta expressão Pode dizer Ao Senhor Talvez Nós devêssemos Perguntar A nós mesmos De uma forma Regular O que eu Estou Dizendo Ao Senhor E do Senhor Entenda Que nós Precisamos Dizer as coisas Certas E não Apenas Pensar Podemos Ponderar Assim Eu acredito Em todas As coisas Boas A respeito Do Senhor Mas Será que Também Estamos Dizendo Alguma Coisa Que nos Esteja Ajudando Sempre Que afirmamos Crer em algo Geralmente É justamente O contrário Do que Sai Dos nossos Lábios Nós Precisamos Proclamar Em voz Alta A bondade De Deus Precisamos Fazer Isso Nos momentos Adequados E nos Lugares Adequados Mas Precisamos Sem dúvida Fazer Isso Todo Incentivo Que eu Possa Te dar Será Pouco Para que Você Faça Das Confissões Verbais Uma Parte Importante Do seu Tempo De comunhão Com Deus Quando Eu vou Caminhar Na rua Ou Estou Dentro Do meu Carro Eu amo Ficar Proclamando Em voz Alta A bondade De Deus Eu oro Eu canto Eu confesso A palavra Em voz Alta Eu digo Coisas Assim Deus está Aqui Do meu Lado Jesus Vem Comigo Eu vejo Jesus sentado No banco Do carona E indo Comigo Nos lugares Que eu preciso Ir Eu falo Assim Posso Fazer Qualquer Coisa Que o senhor Diga Para eu Fazer Senhor Jesus Eu me rendo A ti Usa-me Como instrumento Da tua Graça Aonde Vamos Jesus Me conduza Aonde o senhor Quer ir E vamos Fazer A tua Obra Ou eu Falo Senhor Tudo Coopera Para o bem Daqueles Que te Amam O senhor Então Eu sei Senhor Que essas Situações Que eu estou Vivendo Na minha Vida Vão Cooperar Para o meu Bem Apesar De não Contemplar Pelos meus Olhos Eu Verdadeiramente Creio No que está Escrito Na tua Palavra Ou Senhor Tudo posso Naquele Que me Fortalece A sua Força Está em Mim Jesus Está em Mim Eu sou Um só Espírito Com ele Ou Eu digo Deus é bom E tem um Bom plano Para mim Bençãos Estão Vindo Senhor E farão Transbordar A minha Vida E também Vai fazer Com que eu Transborde Na vida De outras Pessoas Meus Meus Amados Eu Ficaria o Dia Inteiro Aqui Falando Coisas Que eu Digo Diariamente São Manifestações De gratidão Todos Os Dias E Quando eu Digo Palavras Assim O Que Eu Estou Fazendo Eu Estou Anulando O Plano Maligno De Satanás Para Minha Vida O Desejo Dele É Frustrar Os Sonhos De Deus Para Minha Vida Mas A partir Do Momento Que Eu Abro Minha Boca E Começa A Confessar A Palavra De Deus Começa A Verbalizar A Minha Gratidão A Deus Quando Eu Oro Quando Eu Canto E Confesso A Palavra Em Voz Alta Ele Bate Em Retirada E Eu Te Dou Um Conselho Muito Incrível E Simples Que Pode Mudar A Sua Vida Você Verá Mudanças Notórias Verbalize A Sua Gratidão Verbalize O Seu Louvor E A Sua Adoração Diga Em Voz Alta As Coisas Que Estão No Seu Coração A Respeito De Deus Não Guarde Apenas Para Si Mas Abra Sua Boca E Fale Cante Canções Que Sejam Cheias De Louvor E Adoração Tome Uma Atitude Agressiva Contra O Inimigo Falando Da Bondade De Deus O Que Você Diz Com A Sua Boca Se Manifestará Em Sua Vida Sejam Coisas Boas Ou Ruins Que Que Esta Palavra Tenha Falado Profundamente Ao Seu Coração Vamos Orar Papai Amado Muito Obrigado Pelo Teu Amor Graça Misericórdia Pela Paz Que Excede Todo Entendimento Senhor O Que Falamos Com A Nossa Boca Verdadeiramente É O Que Se Manifesta Em Nossa Vida Na Tua Palavra Diz Muitas Coisas E Uma Delas Senhor São Coisas A Respeito De Ti Que Muitas Vezes Não Falamos Nós Falamos Com O Senhor Mas Falamos Do Senhor De Quem Tu És Do Teu Amor Da Graça Da Tua Bondade E Confessamos A Sua Palavra Em Voz Alta Que Isso Seja Uma Realidade Na Vida Dos Meus Irmãos Irmãs Que Eles Tenham Essa Revelação Profunda Em Seus Corações Senhor E A Partir De Hoje Comecem A Verbalizar Essa Gratidão Comecem A Te Louvar Em Espírito E Verdade E Adorá-los Senhor Assim Nós Oramos Em Nome De Jesus Amém Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Vamos Ler Agora O Salmo 91 E Salmo 23 Salmo 91 Aquele Que habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará Direi Do Senhor Ele É Meu Deus O Meu Refúgio A Minha Fortaleza E Nele Confiarei Porque Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Ele Te Cobrirá Com Suas Penas E Debaixo Das Suas Asas Te Confiarás A Sua Verdade Será O Teu Escudo E Broquel Não Terás Medo Do Terror Da Noite Nem Da Seta Que Voa De Dia Nem Da Peste Que Anda Na Escuridão Nem Da Mortandade Que Assola O Meio Dia Mil Cairão Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Mas Não Chegará A Ti Somente Com Teus Olhos Contemplarás E Verás A Recompensa Dos Ímpios Porque Tu Ó Senhor És O Meu Refúgio No Altíssimo Fizeste A Tua Habitação E Nenhum Mal Te Sucederá E Nem Praga Alguma Chegará A Tua Tenda Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem A Teu Respeito Para Te Guardarem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Tuas Mãos Para Que Não Tropeces Com O Teu Pé Em Pedra Pisarás O Leão E A Cobra Calcarás Aos Pés O Filho Do Leão E A Porquanto Tão Encarecidamente Me Amou Também Eu O Livrarei Poloei Em Retiro Alto Porque Conheceu O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Dela O Retirarei E O Glorificarei Fartaloei Com Longuras De Dias E Lhe Mostrarei A Minha Salvação Salmo 23 O Senhor É Meu Pastor E Nada Me Faltará Ele Me Faz Repousar Em Vedes Pastos E Me Leva Para Junto De Reachos Tranquilos Renova Minhas Forças E Me Guia Pelos Caminhos Da Justiça Assim Ele Honra O Seu Nome Mesmo Quando Eu Andar Pelo Escuro Vale Da Morte Não Terei Medo Pois Tu Estás Ao Meu Lado Tua Vara E Teu Cajado Me Protegem Preparas Um Banquete Para Mim Na Presença De Meus Inimigos Unges Minha Cabeça Com Óleo Meu Cálice Transborda Certamente A Bondade E O Amor Me Seguirão Todos Os Dias Da Minha Vida E Viverei Na Casa Do Senhor Para Sempre Bom dia Família Linda Em Cristo Jesus Vinícius Leandro Do Canal O Mundo Precisa Mais De Deus E Mais Um Devocional Diário Para Falar Profundamente Ao Seu Coração Mas Antes Eu Gostaria De Convidar Você A Se Inscrever Em Meu Canal Caso Ainda Não Seja Inscrito E Acionar O Sininho Para Receber A Notificação Quando Eu Postar Um Novo Vídeo O Tema Do Devocional De Hoje É A Presença De Deus Revigora E 19 20 Que Diz Arrependam-se Pois E Voltem-se Para Deus Para Que Seus Pecados Sejam Cancelados Para Que Venham Tempos De Descanso Da Parte Do Senhor E Ele Mande O Cristo O Qual Lhes Foi Designado Jesus Olha Só Meu Amado Irmão Irmã Essa Passagem Ela Nos Ensina Que O Tempo De Descanso Vem Quando Nos Voltamos Para Deus E Passamos Tempo Na Presença Dele E Até Que Cheguemos Ao Ponto De Desejarmos A Presença De Deus Mais Do Que Qualquer Outra Coisa Na Vida O Diabo Ele Terá Vantagem Sobre Nós Mas Quando Enxergamos A Verdade De Deus O Diabo Perde Terreno E Começamos A Progredir De Forma Radical Em Nosso Relacionamento E Comunhão Com Deus A Maioria De Nós Tenta Quase Tudo Antes De Finalmente Aprender Que O Que Precisamos Não É O Que Deus Pode Nos Dar Mas Sim O Próprio Deus Em Nós São Tempos Que Geralmente Representam Anos De Frustração E Infelicidade Até Encontrar Essa Verdade Mas Mas Graças A Deus O Seu Santo Espírito Vive Em Nós Ele Nos Ensina E Nos Revela A Verdade A Medida Que Prosseguimos Estudando Lendo E Ouvindo A Palavra Do Senhor Você Vai Conhecer A Deus Mais Profunda Intimamente Se Você Buscá-lo Com Diligência Ele Se Revelará A Você E Será Encontrado Por Você Olha O Que Diz Em Jeremias 29 Versos 13 14 Vocês Me Procurarão E Me Acharão Quando Me Procurarem De Todo Coração Eu Me Deixarei Ser Encontrado Por Vocês Declaro Senhor E Os Trarei De Volta Do Cativeiro Eu Os Reunirei De Todas As Nações E De Todos Os Lugares Para Onde Eu Os Dispersei E Os Trarei De Volta Para O Lugar De Onde Os Deportei Diz O Senhor Meu Amado Irmão Irmã Quando Deus Quiser Se Manifestar Ele Vai Fazer Você Não Precisa Ficar Aí Frustrado Tentando Encontrar Deus Não Simplesmente Aprenda A Esperar Nele Ore Deus Revela Te A Mim Manifesta Tua Presença A Mim Espírito Santo Eu Me Rendo A Ti Conduz A Minha Vida Deus Ele Dá Sinais Da Sua Presença De Muitas Maneiras As 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 Vezes Não Podemos Vê-lo Mas Como Acontece Com O Vento Podemos Ver A Obra Que Ele Faz Em Nós Se Eu Estiver Esgotado Cansado Frustrado Ou Incomodado Com Alguma Coisa E Me Sentir Revigorado Depois De Passar Um Tempo Com Deus Então Sabe O que Aconteceu Eu Sei Que O Vento Do Senhor Soprou Sobre Mim Deus Ele Quer Trazer Refrigério A Sua Vida Como Um Vento Forte Não Fique Com A Alma Perturbada Quando A Resposta Está Tão Perto De Você Se Você É Ocupado Demais Para Estar A Sós Com Deus Faça Alguns Ajustes No Seu Estilo De Vida Não Fique Esgotado Aborrecido Cansado E Estressado Quando Existem Tempos De Descanso A Sua Disposição Então Aprenda A Se Desvencilhar Das Ocupações Da Vida Para Passar Tempo Com Deus Como Jesus Fazia Eu Costumo Dizer As Pessoas É Melhor Você Se Isolar E Tirar Um Tempo Para Estar Com Deus Antes De Desmoronar E Eu Encorajo Você A Levar Essas Palavras A Sério E A Fazer O Mesmo Que Esta Palavra Tenha Falado Profundamente Ao Seu Coração Vamos Orar Papai Amado Muito Obrigado Por Mais Um Dia Pelo Teu Amor Graça Misericórdia Pela Pela Paz 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 Excede O Entendimento Senhor Amado Nós Desejamos Que O Senhor Se Revele A Nós Cada Dia Mais Manifestando A Sua Presença Em Nossas Vidas Espírito Santo Espírito Da Verdade Ajudador Nos Rendemos A Ti Pedimos Que Conduza Nossa Vida Dentro Da Vontade Do Papai Buscamos Descanso Em Ti Senhor E Queremos Apenas Nos Deleitar Do Seu Colo E Esperar O Seu Agir Santo Estamos Prontos Senhor Assim Nós Oramos Em Nome De Jesus Amém Pai Nosso Que Estás No Céu Santificado Seja o Vosso Nome Venha Nós O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tenho Vindido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai Nos Do Mal Amém Vamos ler Agora O Salmo 91 E Salmo 23 Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será O teu escudo E broquel Não terás medo do terror da noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação E nenhum mal te sucederá E nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Por quanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com longuras de dias E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos E me leva para junto de riachos tranquilos Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça Assim ele honra o seu nome Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Bom dia família linda em Cristo Jesus Vinícius do canal O mundo precisa mais de Deus E mais um devocional para falar profundamente ao seu coração Mas antes eu gostaria de convidar você A se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito E acione o sininho para receber notificação quando eu postar um novo vídeo O tema de hoje do devocional é Faça com que o seu trabalho tenha êxito E a passagem que eu queria partilhar com você está em Jeremias capítulo 2 Versículo 13 Olha o que diz Olha só meu irmão, minha irmã Essa passagem é muito poderosa Aqui nós vemos que as pessoas elas trabalhavam arduamente para cavar cisternas para si Mas as cisternas não conseguiam reter as águas Eu estou certo de que ficavam muito decepcionadas Quando não conseguiam o resultado que queriam Depois de trabalharem tanto Eu Vinícius sei o que é trabalhar duro sem resultados Quantos anos eu fiz isso? Passei muitos anos da minha vida cavando essas cisternas rachadas E isso me deixou frustrado e desanimado por muito tempo Eu levei muito tempo para perceber Que se não for o Senhor, o construtor da casa Será inútil trabalhar na construção Isso está no Salmo 127.1 Durante muito tempo eu queria fazer vários projetos do meu jeito Com a minha força, com o meu foco Pensando que eu estava indo pelo caminho certo E foi só frustração atrás de frustração E você, meu amado irmão e irmã, pode estar cavando uma cisterna rachada Você pode estar trabalhando em alguma coisa Ou em alguma pessoa Pode ter o seu próprio pequeno projeto em andamento Mas está executando ele do seu jeito Você pode estar seguindo o seu próprio pequeno plano Tentando fazer com que as coisas aconteçam Na sua própria força e capacidade Mas não vai funcionar se você deixar Deus fora do seu plano Não há nada mais frustrante do que tentar fazer algo Sob alguma coisa A respeito da qual você não pode fazer nada É semelhante a ter o carro emperrado na lama E continuar a pisar no acelerador até o fundo Fazendo as rodas girarem até queimar o motor Geralmente nós ficamos esgotados devido às obras da carne Obras que não funcionam E muitas vezes fazemos um plano E depois oramos para que ele dê certo Estranho, né? Deus quer que oremos primeiro E perguntemos a ele qual é o seu plano Depois que tivermos o plano de Deus Então ele quer que confiemos nele para executá-lo Na verdade a atividade que nasce da carne Impede Deus de se mostrar forte em nossas vidas Esta não é a maneira de vivermos a vida Em um plano mais elevado Que Deus preparou para nós Então peça a Deus para ajudar você E conduzir você A medida que você trabalha Para que os seus esforços Sejam produtivos Que esta palavra tenha falado profundamente Ao seu coração Vamos orar Senhor amado Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá Obrigado pelo seu amor, paz Pela tua presença viva em nossas vidas Senhor amado Hoje o tema do devocional São para aquelas pessoas Que estão trabalhando arduamente Com a força do seu próprio braço Pessoas que não tiveram essa revelação Senhor Que se não for o Senhor o construtor da casa Será inútil Eles trabalharem na construção dessa casa Que hoje seja o despertar Que a chave vire hoje, papai E que eles contem contigo Que eles coloquem o Senhor nesse plano Que eles consultem o Senhor Antes de tomar qualquer tipo de decisão Que isso seja uma revelação em seus corações Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém Vamos orar o Pai Nosso, meu irmão, minha irmã Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o poder A honra e a glória Para todos sempre Amém Queria também Nesse momento Ler o Salmo 91 E o Salmo 23 com você Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas E debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror da noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação E nenhum mal te sucederá E nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropeces Com o teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Por quanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longuras de dias E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos E me leva para junto de riachos tranquilos Renova minhas forças E me guia pelos caminhos da justiça Assim ele honra o seu nome Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim Na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor Me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas Escreva aí nos comentários O que esta mensagem falou ao seu coração Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo Eu quero te indicar mais dois vídeos Fique comigo Assista E seja edificado Mude sua vida E viva uma vida incrível em Cristo Jesus Te amo em Cristo Jesus Amém 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 Amém